Turminha, eu preciso dar uma volta melhor nesse caminhão, desse jeito aqui pendurado lá dentro, caindo pra lá e pra cá, não dá pra testar direito esse caminhão, com acelerador vou ter que arrumar mesmo, isso aí é certeza absoluta, eu já fiz uns testes na minha F1000 lá, do comprimento, da articulação até onde você pisa ali, mais ou menos eu já sei o que fazer, só que eu tenho que pôr um banco aqui, então eu vou pegar um banquinho que eu tenho aí que é de 2, que era daqui mesmo, aquele banquinho que fica do lado de lá, vou colocar do lado de cá, porque daí dá pra andar em 2, não vai precisar fazer uma filmagem, mas fica firme lá dentro, vou arrumar um acelerador, vou arrancar essas portas porque não tem condição, olha, olha, isso aqui é o que mais incomoda quando você está andando, ainda mais amarrado com a corda aqui, olha, não tem como, eu já meti a chave ali ó, 2 parafusos quebrou, vamos ver isso aqui, aí saiu, ó, aí saiu, ó, deixa eu falar também o negócio da porta suicida, tchau, vai com Deus, tchau, deixa eu falar porque da porta suicida que eu pensei na minha cabeça de porta suicida, por causa dessa tragédia aqui ó, tudo que você vai mexer tá fudido ó, tudo tá fudido, então pra você começar do zero, por exemplo aqui, aqui é uma coluna que não tem trinca, não tem nada, é bem mais fácil eu estruturar duas dobradiças aqui e aqui ó, é só fazer um remendo aqui, deixa o barulhinho passar, é só fazer um remendo aqui, tampar tudo e jogar aqui na porta, fazer a porta suicida né, fabricar dobradiça aí eu mesmo faço tudo aqui, mas só que é uma hipótese, eu não tenho certeza se é isso que eu vou fazer, eu vou arrancar essas portas que eu tenho coisa mais importante para pensar ainda, a porta é depois, porta é perfumaria, é maquiagem né, tem que pensar na estrutura do caminhão primeiro, fazer ele andar direitinho, isso que é o mais importante, a porta depois nós vamos ver o que a gente faz, então eu ainda tô com essa ideia da porta suicida na cabeça é isso aí, vamos ver, olha que lenta né, tem que ficar mais pesado, tá uma tragédia por exemplo, será que sai, olha a Fifi, peraí, traz ela aqui, ela tá aí embaixo, por que essa barulheira, olha lá Fifi, vem aqui com o pai, vem aqui, vamos lá dentro, vamos lá na sombra, vamos, então fica aí vamos lá, vamos lá vamos lá nossa, nossa, isso aqui tá infernal, tem que furar aí, meter uma bloca aí e furar aí, não vai ter jeito né, tá legal óh Podre mesmo Sordaram até a porca aqui A porca não, a porta Sordaram a porta aqui na dobradice Bom, saiu Acabou o barulho Dá uma limpadinha, dá uma lavadinha, né, turminho Vai saber quanto tempo isso aqui vai ficar lá, né Vamos deixar ele, deixar ele mais limpinho Turminha, então já arrancamos as portas Já lavamos o banco Eu não vou conseguir pôr esse banco hoje Porque ele tá encharcado de água, né O sol tá bem forte, acredito que amanhã Ele já vai tá bem seco, eu vou adiantar tudo que eu preciso Aqui, pra hora que eu colocar esse banco Dar um rolê de novo Pra testar ele com mais precisão, né Porque desse jeito, como é que você testa O negócio caindo desse jeito Aqui tá perigoso Eu vou fazer o seguinte agora Deixa eu Isso aqui eu vou fazer um favor pra natureza Vou jogar ele no latão de reciclagem Isso aqui eu não quero nem vir perto mais Bastante gente pergunta pra mim O que que eu faço com os cavacos do torno, né Essas coisas aqui do torno, ó Bastante gente, eu tenho muita pergunta falando sobre isso Isso aqui vai tudo pra reciclagem Isso aqui Faço caminhãozão aí, carrega o tambor Vira o tambor em cima do caminhão Vai tudo pra peça siderúrgica Pra derreter e fazer ferro de novo Pra não usar o ferro de novo, né É o que o Hulk ele se salvou de ser derretido Ele tá aqui, né Estamos restaurando ele de novo Mas esse aqui passou perto do caldeirão de aço derretido lá Mas tá bom Vamos parar de brincadeira e vamos falar sério Aqui é o seguinte O pedal Eu abaixei ele por aquela alavanca lá em cima Eu não fiz ainda aquela parte lisa pro parafuso entrar Como eu apertei os quatro parafusos E ficou bem firme Por ele mesmo eu regulei Como se fosse aqui do volante Vocês viram aquela bucha, né Eu solto os quatro allen Eu mudo na posição que eu quiser Só que agora ficou muito baixo Antes ele tava aqui, né Agora ele ficou muito baixo Só que eu tenho a opção de regulagem aqui Então o que que eu faço? Eu só puxo esse pino Ah, eu tenho que pegar uma chave 17 Pera aí Não, mas eu trouxe ela pra cá Ah, tá aqui Então o que que eu faço? Eu solto essa porta Solto essa porta Ó Puxo esse pino E regula aqui, ó É só girar, ó Só girar Então, coloco ele aqui de novo Tá? Vamos lá ver agora O que que aconteceu? Nossa senhora Agora subiu demais Agora subiu muito É porque ali Duas, três voltinhas Ele sobe muito aqui, né Por causa do sistema de alavanca É uma alavanca reduzindo a outra, né Então Com um pouquinho Que a gente mexe ali É muita coisa Deixa eu ver Agora tá na altura do freio É, agora tá bom É, agora tá bom É, vou deixar assim Vou deixar assim pra ver Como é que fica Pronto Aqui tá jóia Agora vamos partir pro acelerador O acelerador vai ser só um Vou só fazer uma haste longa Improvisada Eu quero testar o acelerador Deixa eu só explicar Terminha O que que tá acontecendo Com esse acelerador Ó Tá confortável Tá uma aceleração Confortável Tá? Tá ótimo isso aqui Só que o que que acontece Tá muito curto A aceleração tá rápida A alavanca tá curta demais Quando o caminhão O motor a diesel Ele tem um torque violento O motor a diesel Então o que que acontece Quando eu vou começar a acelerar Quando o caminhão começa a andar A minha aceleração ali Eu não tenho um controle fino De aceleração Ele dá uma aceleração muito rápido Ele joga pra trás Quando ele joga pra trás Eu tiro o pé do acelerador Aí eu vou com as pernas de novo lá Quando eu piso no acelerador Ele começa a fazer isso aqui comigo Ó E aí não para mais Aí eu não consigo controlar O que que eu tenho que fazer Parar E sair devagarzinho Carçar bem o meu calcanhar aqui ó Sair devagarzinho Então o que que eu vou fazer Eu vou fazer uma aste mais longa Pra o meu pé ficar mais aqui ó Ó O meu pé ficar mais aqui Pra mim ter mais controle aqui ó Mesmo que o caminhão jogue eu pra frente e pra trás Eu vou ter mais controle Com o meu calcanhar bem apoiado No nosso alho do caminhão Que é igual a F1000 A F1000 é assim A F1000 tem até um buraco no tapete Aqui onde o meu calcanhar fica Então eu vou fazer dessa forma Eu quero ter esse controle Porque eu quero andar mais rápido com ele Então eu andei devagarzinho Vocês viram no test drive Eu andei devagar No test drive né Eu quero pôr quarta e quinta nele Eu andei só até terceiro Então eu quero Quero esticar as marchas dele Quero ter um banco aqui Pra mim ficar firme Então é isso que a gente vai fazer Deixa eu preparar esse acelerador Vou puxar mais um pouquinho ó Eu poderia entortar aqui Eu poderia puxar Mas se eu quebro esse suporte E daí eu tô na roça né Então é mais fácil eu soldar assim mesmo Porque eu vou fazer um pedal novo Eu não preciso me preocupar com isso aqui Ele só não pode quebrar agora Porque agora a gente precisa dele né Então eu vou fazer o seguinte Eu vou entortar mais um pouquinho aqui ó Não precisa nem ir na morça Pronto, agora tá bom Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou cortar ele aqui E vou soldar ele ali Então é aqui ó Posso até agortar um pouco isso aqui Aí aqui tá bom Agora turminha é o seguinte Eu preciso pôr uma Ah mãe chegou Eu preciso pôr uma chapinha Pra sola do meu pé Deslizar aqui ó Meu pé não pode enroscar aqui Senão fica tudo descontrolado A aceleração Quando eu piso Meu pé tem que Deslizar aqui Então eu vou pôr uma chapinha Redondinha E soldar ela aqui Ó turminha Eu fiz ele assim Abauladinho Assim que não é uma baciazinha Que eu não quero que o meu pé Enrosque em lugar nenhum Nessa aba Eu não quero Quero que quando o meu pé Esteja aqui Se ele precisar deslizar Debaixo da sola da bota Ele desliza Entendeu Por isso que ele ficou assim ó Agora eu vou soldar ele aqui Ficou Ajeitado Dá porque ó O calcanhar né Depois o banco vai abaixar um pouco É uma certa do calcanhar Ficar mais pra frente um pouco É só encurtar ela Encurtar um pouquinho Tá grande demais Isso aqui pra encurtar agora É não dá Só do lado mais pra cima Só dela aqui por exemplo Aí ó Pronto Ó turminha Então isso aqui é uma coisa provisória É só pra mim fazer um teste Aqui eu vou ter mais controle Na minha aceleração Ó Uma haste tão curta assim Não tem como ter controle Aqui vai ficar bom A embreagem O freio Eu vou testar de novo Aqui eu falei Vou pôr o banco aqui Vou testar de novo Aí nós vamos ver Ó como é que vai ser A reação do caminhão Aqui também Eu preciso arrancar fora Pra mim pôr graxa Eu montei tudo sem graxa Eu estrago Tem uma bucha de nylon Eu vou tirar agora Aqui pra vocês verem Deixa eu tirar fora Aqui pra vocês verem Ó Tá vendo ó Tá tudo seco Aí eu esqueci de pôr graxa Aqui Agora eu já vou aproveitar Também Que nem eu falei Que essa alavanca Ela tá muito ruim Peraí Você sabe que eu esqueci Será que tá lá em ponto morto Eu esqueci desse detalhe Eita Deixa eu subir aqui Bora com o volante Ficou ruim com o volante Deixa eu ver Ah tá Tá bem neutro mesmo Tá Segue Eu vou fazer o seguinte Aqui Eu vou Meu Deus Eu vou Eu vou jogar essa alavanca Quinze centímetros pra cá Vai escapar do Do volante E vou Sei lá Acho que só dar um Ferrinho aqui Pra ficar mais Mais na mão Isso aqui Vou jogar um pouco Quer dizer Vamos ver Se eu jogar quinze pra cá Já vai ficar em linha reta Já vai melhorar Porque aqui tá muito ruim É isso que eu vou fazer Vou jogar quinze pra cá E um pouquinho mais pra trás Daí nós já ver Ver o que vai acontecer Vamos lá E aí E aí Obrigado. 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 Agora é só espremer a mola e virar. Deu certo, deu. Agora esse monte de graxa, isso aqui não é tira porque não tem necessidade. Só para ficar juntando poeira. E aperto aqui e aperto o outro lado. Vamos ver agora se ficou melhor. Melhorou. Então aqui é assim ó. Primeira. Ré. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Primeira para trás. Ficou bom agora. Não sei se vou conseguir fazer uma alavanca tão alta aqui ó. Porque o curso dessa alavanca é muito largo ó. Olha o tanto que ela vai para cá ó. Olha o tanto ó. Mais ou menos em relação ao painel ó. Aqui é o ponto máximo para cá. Ó. Depois para mim jogar uma marcha ré. Olha onde que vem parar. Aqui ó. Ela anda mais de vinte e cinco centímetros para lá e para cá. Agora você imagina se ela vinha aqui. Ela vai andar sessenta centímetros aqui em cima ó. Vai bater na cabeça. Vai bater na cabeça. Não tem jeito. Então sei lá. Eu vou bolar alguma coisa. Uma alavanca bem legal né. Sei lá. Alguma coisa bem legal que não bate em lugar nenhum né. Pode vir mais na mão aqui também ó. Pode vir mais aqui também assim ó. Né. Sem bater no volante. Eu vou pensar. Isso aí é. Como eu falo. Isso é perfumaria né. Ficou bem mais mole agora ó. Ficou bem mais mole agora ó. Tá bom. A adaptação é assim mesmo turminha. A adaptação é um negócio que você tem que ir corrigindo. Tem que ir corrigindo. Você não vai. É. Só se você for. O. O. Mágico. Pra conseguir acertar tudo na primeira. É difícil. Vocês tem que. Tem que ir fazendo e consertando. Fazendo e consertando. Que nem diz outro. A gente vai pra guerra com estilingue. E ainda tem que vencer a guerra com estilingue. É assim. Não tem outro jeito. É. Fazendo. E. E. Deu errado faz de novo. Deu errado faz de novo. Até ficar bom. Que tem que ficar bom. Isso é importante. A embreagem ficou uma delícia né. Agora depois eu vou. Eu vou. Fazer esse teste agora com o banco. Andar. Andar mais rápido com ele. Testar melhor ele. Aí depois eu vou arrancar toda essa pedaleira fora. Vou fazer a. A sapata aqui do pedal. Fazer uma. O acelerador certo né. Esse banco é provisório. Eu não sei nem que banco que eu vou usar ainda. Vou por o banco aqui. Aí ele é largo a dois lugares. Dá pra. O Leandrinho senta do meu lado. Pra ir com a câmera né. Pra fazer o teste. E aí vai dar tudo certo. Quer usar. Ô turminha então esse é o vídeo de hoje. Hoje não deu pra fazer um vídeo legal. Porque é serviço que eu tenho que fazer. Não adianta que nem eu sempre falo. Vai ter vídeo legal. Vai ter vídeo chato. Eu sei que tem quem gosta. Tem gente que não gosta. A gente não consegue agatar todo mundo. Essas adaptação turminha. Não tem outro jeito. Tem que ir passando por essas fases de teste. E é muito teste. É muito teste. Não é só dar uma vortinha. Não tá bom. E eu. Enquanto não tiver do jeito que eu quero. Não paro. Eu vou fazendo teste. Eu vou ajeitando. Até ficar do jeito que eu quero. Que eu já fiz muito isso aqui. Não é o primeiro que eu tô fazendo. Eu já fiz bastante. Eu já tive bastante cliente milionário aí. Que pediu pra mim adaptar. Direção hidráulica. Freio. É. Tudo que é conforto no carro antigo. Eu já fiz bastante isso aí. Mas isso há vinte e poucos anos atrás. Eu nem tinha a experiência que eu tenho hoje. Né. Mas mesmo com muita experiência CZ. Quanta derrapada que a gente dá. É a vida da gente. É isso aqui. Isso aqui hoje. No momento é a minha vida. E é o que eu tenho pra mim fazer. E é os vídeos que eu vou postar pra vocês. Logo logo. Eu não sei nem o que que eu vou fazer pra salataria. Se eu vou contratar alguém pra fazer pra mim. Se eu mesmo vou fazer. Não sei. Mas tem um projetinho novo aí. Que a gente tá com ideia de fazer. Eu com o Leandrinho. Vamos ver. E é isso aí. Não esquece de deixar um like. Ativa o sininho. Compartilha esse vídeo. Manda pros amigos. E vamos tocando o barco. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu. Tchau. Tchau.